Olá, sejam bem-vindos ao programa Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. E o tema de hoje é direito previdenciário. A gente vai falar sobre as contribuições previdenciárias. E quem está conosco aqui hoje é a doutora Luciana Souza. Seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada. Bom, já vamos fazer algumas perguntinhas já para a doutora, para o que pode ser a dúvida de muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Quem está obrigada a contribuir para a Previdência Social? Bom, então todas as pessoas que exercem uma atividade remunerada, elas precisam contribuir para algum regime de Previdência. Então, se ela, se essa atividade não estiver vinculada a um regime próprio de Previdência, que seria, por exemplo, um servidor público, se ela estiver exercendo uma atividade remunerada, então vinculada ao regime geral de Previdência, ela precisa sim contribuir. E tem um detalhe, muitas pessoas acham que depois de se aposentar, elas não precisam mais contribuir para a Previdência. Mas, mesmo aqueles que já estão aposentados, se eles estiverem exercendo uma atividade remunerada, estiverem trabalhando, sim, elas vão continuar contribuindo para a Previdência Social. Então, mesmo que isso não vá refletir em algum valor na sua aposentadoria. Eu tenho gente, já que os empresários nos procuraram. Não, eu vou contratar agora uma pessoa que é aposentada, não vou precisar assinar a carteira, não vou precisar pagar o Fundo de Garantia, não. Você vai trabalhar, ele vai contribuir para o INSS, vai pagar o Fundo de Garantia, vai ter todos os direitos como empregado normal, né? Sim, exatamente. Não muda a relação empregatícia e nem contributiva. Bom, doutora, e quem, vamos supor que não esteja trabalhando no momento, mas está preocupado em não deixar de contribuir, para não impactar lá no futuro a sua aposentadoria, existe uma forma da pessoa poder contribuir mesmo não estando trabalhando? Sim, existe a possibilidade de pagar o INSS como contribuinte facultativo. Então, uma contribuição semelhante ao do contribuinte individual obrigatório, inclusive é a mesma alíquota, mas o facultativo é aquele que não exerce uma atividade imunerada, mas ele deseja estar segurado pela previdência social. Inclusive, eu recomendo, sim, que se façam essas contribuições, porque muitas vezes, lá adiante, quando a pessoa vai ficando mais velha ou fica doente, ela sente a necessidade dessa renda, só que não teve contribuições, e aí fica muito complicado para a gente poder ajudar. Então, por exemplo, aquela pessoa que é estudante, ou é estagiário, ou até mesmo a dona de casa, pode, sim, contribuir para a previdência social e vai ter os mesmos direitos, vai ter direito aos benefícios de aposentadoria, futuramente, um benefício por incapacidade, se ficar doente, por exemplo, ou se acidentar. Então, vai manter os direitos previdenciários, assim como o contribuinte obrigatório. É importante para a pessoa de casa, você saber que a nossa renda é assim, ela começa abaixo, depois vai aumentando, e lá no final ela tende a diminuir. E ter a maior renda da previdência, é fundamental nessa fase final, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Sabe, é muito comum atender lá no escritório, por exemplo, e eu vejo muito acontecer isso com mulheres, mulheres mais velhas, que nos procuram e dizem, olha, eu cheguei a trabalhar até me casar, e depois que eu me casei, não contribuí mais, acontece bastante. A gente vai ver, a pessoa tem pouco, assim, digamos, dois, três anos de contribuição lá atrás. Se ela tivesse contribuído como facultativa, poderia somar aquele tempo de carteira que ela teve lá na juventude com essas contribuições facultativas, e hoje, quem sabe, até ter uma aposentadoria. A gente pode pagar retroativo, não tem como, né? Pagar retroativo é muito difícil, o INSS não considera, para fins de carência, o tempo de contribuição. É diferente, por exemplo, atrasar um mês ou outro, é diferente, aí dá para pagar em atraso. Mas a pessoa não pode simplesmente pegar todos aqueles anos que ficaram para trás, por exemplo, vou pagar dez anos em atraso para me aposentar. Não, isso não é possível e não vai ser considerado. Bom, e doutora, existe algum limite de idade para se filiar à Previdência Social, para começar a pagar, tem um limite mínimo? Existe um limite mínimo. Hoje, esse limite, ele é de 16 anos, a regra geral, ou 14 anos para o menor aprendiz. Mas, em geral, 16 anos, e não existe limite máximo. Ou seja, em qualquer idade, a pessoa pode, assim, eu digo, qualquer idade, acima dos 16 anos, a pessoa pode começar a contribuir para a Previdência Social. Como a lei vai mudando, eu, há algum tempo atrás, com a minha carteira, fui assinada com 12 anos, trabalhando no açougue do meu pai. Naquela época, podia, a idade mínima era 12 anos, hoje é 14. Exatamente. Então, segue a mesma regra do direito do trabalho, a idade mínima. e, então, sim, já teve épocas em que era 12 anos e hoje é de 16 anos ou 14 anos, se for menor aprendiz. Bom, doutora, e qual é o valor da contribuição para quem paga o INSS como contribuinte individual? Bom, existe a contribuição tradicional, convencional, que a gente diz, que ela é de 20%. A alíquota de 20%, ela pode ser aplicada sobre qualquer valor entre o salário mínimo e o teto da Previdência Social. Então, no caso do contribuinte obrigatório, essa alíquota tem que ser referente ao valor que aquela pessoa auferiu no mês. Agora, no caso dos contribuintes individuais facultativos, o segurado pode escolher sobre qual valor ele quer contribuir. Se ele quer contribuir sobre 3 mil, 4 mil, vamos supor, qualquer valor entre o salário mínimo e o teto da Previdência Social, a alíquota é de 20%. Porém, existe também o plano simplificado da Previdência Social. Esse plano simplificado prevê uma contribuição pela alíquota de 11%, porém, sempre do salário mínimo. Então, quem deseja contribuir somente pelo salário mínimo, o melhor, então, seria fazer o plano simplificado da Previdência Social, que aí a alíquota é mais baixa, a pessoa não vai gastar tanto e vai ter direito também a todos os benefícios, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição. Que hoje em dia, inclusive, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela foi extinta pelas novas regras, então, era só para quem já estava contribuindo antes da reforma da Previdência. O pessoal de casa, se você falasse um pouquinho assim da importância de pagar. uma questão é se aposentar lá no fim, que a gente, quando é mais jovem, não quer, não pensa muito nisso, só quando a pessoa está lá pertinho, começa a pensar, então, é importante você estar destacando para poder, não deixar de contribuir. Mas a Previdência tem outros benefícios, além do fato de se aposentar. Você poderia falar um pouquinho desses outros benefícios, que quem está na dúvida, vou ter que pagar R$ 260, R$ 300 por mês, se eu posso investir em outra coisa, o que você poderia destacar assim de como importante que o pessoal acaba esquecendo que tem outros benefícios? Sim, então, por exemplo, claro, tem a aposentadoria, que a pessoa vai ter que ter no mínimo 15 anos de contribuição, ou 20 anos, no caso dos homens que se filiarem após a reforma da Previdência e cumprirem a idade. Porém, no meio desse caminho, pode acontecer que todos nós estamos sujeitos, como seres humanos, qualquer um está sujeito a ficar doente, a ficar incapacitado para o trabalho em algum momento da vida, qualquer pessoa está sujeita a sofrer um acidente, então, existem benefícios por incapacidade, então, seja temporária ou permanente, que, então, a pessoa comprovando estar impossibilitada de trabalhar, ela vai poder receber esse benefício do INSS, que é um benefício ou de auxílio-doença, se for temporário, ou uma aposentadoria por invalidez. Também, as mulheres que tiverem filhos podem receber também o salário maternidade, que é muito importante, então, todos esses benefícios vão estar cobertos pela Previdência Social. às vezes, as pessoas, ah, não me machuco, mas no futebolzinho do final de semana, a pessoa, às vezes, torce o tornozelo, tem que enfaixar a perna, não consegue trabalhar, e se não tem contribuição para o INSS, eles têm que ficar três meses com a perna levantada para cima, não consegue trabalhar, e aí, como é que vai manter as contas em casa? É, isso também que eu nem falei da pensão por morte, porque, enfim, em caso de falecimento, como é que ficam os dependentes daquele segurado? Então, o segurado que é casado, ou vive em união estável, ou que tem filhos menores de idade, ou filhos mesmo maiores de idade que sejam inválidos, como é que ficam esses dependentes? Então, a contribuição previdenciária vai dar direito aos dependentes também à pensão por morte. É não raro, já vi, algumas vezes no escritório, um profissional liberal, um advogado, um médico, um contador, um arquiteto, um engenheiro, que tem a sua renda, uma renda razoável por mês, sei lá, 10, 15 mil reais. Daí, a pessoa vem a falecer, infelizmente, na época do Covid, muitas pessoas perderam a vida de uma maneira muito abrupta, não é? Sim. E tem filhos e família, e no caso daí, a pessoa, a família ficou, que contribuiu para um salário mínimo, tinha uma renda familiar de 15 mil, caiu para um salário mínimo. Olha o impacto, isso na vida das pessoas, não é? É, por isso o recomendável realmente é que a contribuição, ela reflita o mais próximo possível aquela renda do trabalhador. Então, quanto mais próximo da renda mensal for, melhor, porque a pessoa vai estar mais protegida, não é? Quando precisar. Então, quem tem filhos, principalmente quem tem filhos pequenos, não é? Ter essa, essa, ou às vezes aquela pessoa que, que, que tu comentasse antes, aquela dona de casa que trabalhou um tempo, casou, parou de trabalhar. E daí, se o marido venha a faltar e não tinha contribuição ou tinha uma contribuição de um valor muito baixo, vai deixar a sua companheira em mais lençóis ou até os seus filhos também. É, e esse assunto é muito importante até porque, depois da reforma da Previdência, o valor da pensão por morte não é mais de 100% da aposentadoria que aquele segurado que faleceu recebia. Então, por exemplo, uma viúva, se ela for a única beneficiária da pensão por morte, ela vai receber 60% da aposentadoria que o falecido marido recebia. Então, veja como faz falta a pessoa ter uma aposentadoria própria também. Não dá para contar também só com a pensão por morte porque a renda cai muito. De 5 mil cai para 3. De 3, 6, vai pagar 1.800. Então, realmente cai bastante essa renda. é importante destacar que tem outros benefícios que é como um seguro, e a pessoa é importante ter porque só vai pensar quando segura a gente só dá falta quando precisa. Só quando precisa que a pessoa vai se dar conta se eu tivesse contribuído. Mas, já falando um pouquinho da dona, a gente está falando de dona de casa, tem alguma contribuição diferenciada para quem é dona de casa? Existe a possibilidade de uma alíquota reduzida para as zonas de casa de baixa renda. Então, não é para todas as pessoas, mas existe uma contribuição de 5% sobre o salário mínimo. Então, é uma alíquota muito vantajosa porque o valor é bastante reduzido. Porém, para ter direito a essa alíquota tem que comprovar que a renda familiar é de até dois salários mínimos. então, essa comprovação é feita através da inscrição do CAD único, que é o cadastro único dos programas sociais do governo federal. Então, quem entrar nesse requisito pode sim contribuir pela alíquota de 5%. Interessante. Bom, a conversa está muito boa, mas vamos precisar fazer um rápido intervalo. Já, já voltamos. Fica com a gente. Bom, falei que era rapidinho, então já estamos de volta e o assunto de hoje é previdência, né, sobre as contribuições previdenciais. Então, estamos aqui, quem está conosco aqui hoje falando sobre esse importante tema é a doutora Luciana Souza, né, que está aqui prestando, tirando dúvidas importantíssimas nesse programa especial, temático. Doutora, qual o número mínimo de contribuições para o INSS para que a pessoa possa solicitar o benefício por incapacidade? Bom, então, como nós vimos comentando no bloco anterior, todos aqueles que são segurados do INSS, eles podem vir a ter direito a um benefício por incapacidade. Tem o auxílio-doença, né, era previsto antes da reforma como auxílio-doença, hoje é um benefício por incapacidade temporária ou aposentadoria por invalidez, né, que é um benefício por incapacidade permanente. Regra geral é que a carência para esses benefícios seja de 12 meses. Então, a pessoa, ela tem que ter contribuído no mínimo 12 meses para o INSS para poder solicitar um benefício desses. Então, depende também da data de início da incapacidade. Então, ela tem que ter a incapacidade após ter contribuído esses 12 meses. Porém, existem algumas exceções à regra. Existem alguns casos que a lei prevê isenção de carência. Então, por exemplo, hipóteses de acidente do trabalho ou doença profissional ou aquele rol de doenças graves. doenças graves. Por exemplo, o câncer, a cardiopatia grave, doença de Parkinson, alienação mental. Tem uma lista de doenças que são consideradas mais graves e que entram nesse rol de isenção de carência. E aí, o segurado não precisa ter cumprido os 12 meses para poder solicitar o benefício. Interessante. Bom, doutora, e qual o tempo mínimo, vamos para um casal que está pensando em ter filhos, a esposa não está trabalhando ou está trabalhando, está conseguindo trabalhar agora, e tem uma dúvida assim, quantas contribuições que a mulher deve fazer para que ela consiga solicitar o salário maternidade? Então, o salário maternidade, ele reforça a necessidade, a importância das contribuições para as mulheres, porque é mais um benefício que a mulher vai ter no momento que ela mais precisa, quando ela está ali afastada, poder dar toda a atenção para o seu nenê, então é muito importante essa contribuição. No caso das seguradas empregadas ou empregadas domésticas, aquelas pessoas que têm carteira assinada, até não têm esse, limite mínimo de contribuições, mas para quem é contribuinte individual, então aquela pessoa que paga o carnê do INSS, seja como contribuinte obrigatória ou facultativa, ela vai ter que ter pelo menos 10 meses de contribuição, então ela tem que começar a contribuir para o INSS antes de engravidar. 10 meses. Mas, se ela começou a trabalhar agora, está em dois meses em um trabalho novo e descobriu que está grávida, não tem carência nesse caso? Não tem carência, no caso de carteira assinada, não, aí a própria empresa vai pagar ali o salário maternidade, vai poder se depois compensar ali com o INSS no período de afastamento daquela segurada. Mas, no caso do contribuinte individual, eu ressalto bastante a importância das contribuições em dia, porque acontece muito, às vezes, a mulher até trabalha, mas ela acaba não se dando conta de pagar as contribuições previdenciárias ou, às vezes, por dificuldades financeiras, acaba não fazendo o recolhimento daquelas contribuições e aí só vai se dar conta depois que engravidou ou depois que teve o nenê que ela se dá conta, poxa, eu poderia pedir aquele salário de maternidade no INSS. Então, é preciso começar a contribuir antes da gravidez. porém, se ela tinha contribuições, ficou um tempo sem contribuir, perdeu a qualidade segurada e depois retornar a contribuir, ela precisa de cinco contribuições para poder somar aquelas anteriores para fechar as dez. Então, tem uma regras sempre importante, tem uma regra que pode salvar. Sim. Doutora, e aquelas pessoas que não estão mais contribuindo para o INSS, elas podem ter algum benefício previdenciário? Então, funciona assim, a pessoa que está contribuindo, que está pagando em dia o INSS, se ela parar de contribuir, seja porque encerrou o seu vínculo empregatício ou ela simplesmente parou de pagar as contribuições previdenciárias, ela entra no período de graça. Esse período de graça é um período em que ela mantém a qualidade de segurado do INSS, mantendo o direito a todos os benefícios previdenciários, caso aconteça alguma coisa ali naquele período. Esse período é variável. Então, vou dar alguns exemplos, são vários, previstos em lei, mas vou dar alguns exemplos que são os mais comuns aqui. Então, um contribuinte obrigatório, seja ele um trabalhador autônomo ou alguém que trabalhe com carteira assinada, via de regra, ele mantém a qualidade de segurado por 12 meses após cessar o recolhimento das contribuições. Esses 12 meses, eles podem ser estendidos por mais 12 no caso do segurado desempregado. E ainda por cima ele pode ser estendido por mais 12 meses se aquele segurado já tem mais de 10 anos de contribuição previdenciária sem perder a qualidade de segurado. Então, digamos, eu trabalhei por mais de 10 anos e ali adiante se eu ficar desempregada como é que fica? Então, pode ser estendido por até 3 anos esse período de graça. Agora, no caso do contribuinte facultativo, ou seja, aquele que não exerce atividade remunerada mas quer contribuir para o INSS o prazo é mais curto. Aí o prazo é de 6 meses. Então, aquele que não está trabalhando, não tem uma atividade remunerada ele não pode ficar sem pagar o INSS por mais de 6 meses senão ele vai perder a qualidade de segurado. Mas em qualquer um dos casos lá futuramente para uma aposentadoria por idade, por exemplo, ele vai poder computar todo o período de trabalho que ele teve mesmo os mais antigos. Importante. Muitas pessoas acabam achando que parou de contribuir e não tem mais direito e no fim pode até até 3 anos de alguns benefícios do INSS como segurado nesse caso. Sim, mantém a qualidade de segurado. Muitas pessoas acabam não sabendo disso achou que parou de contribuir perdeu todos os direitos e não é verdade. É, não, até no exemplo anterior do salário maternidade se a segurada deixou de contribuir mas ela ainda está no período de graça ela vai ter direito ao salário maternidade ou se a pessoa ficou doente nesse período e vai precisar de um benefício por incapacidade se estiver dentro do período de graça vai poder solicitar o seu benefício. O consultório em pauta é muita prestação de serviços quem nos assiste não pode perder um programa porque tem dicas valiosíssimas aqui no programa. Bom, e uma outra pergunta doutora. Vamos supor que tem muitas empresas que tem maior parte dos empresários são pessoas muito boas e cumprem seus compromissos mas tem aquelas empresas que abre e fecha que participam de estação de muitos serviços de limpeza portaria abre fecha é um problema grande e essa pessoa ficou trabalhando 24 meses nessa empresa e de repente ela assinou a carteira só que ela foi ver lá não teve nenhum depósito de INSS como fica nesse caso essa pessoa que tinha carteira assinada mas o empregador não fez os pagamentos INSS é acontece acontece algumas vezes a pessoa na verdade ela só fica sabendo muitas vezes quando vai solicitar a sua aposentadoria ou hoje em dia com a internet a gente tem uma facilidade muito grande que é o segurado poder acompanhar as suas contribuições previdenciárias pelo próprio site meu INSS tem um aplicativo também de celular então é possível fazer uma senha é a mesma senha para todos os serviços do governo aquele gov.br e a pessoa pode ir acompanhando as suas contribuições previdenciárias por ali mas ela não vai ser prejudicada caso a empresa deixe de pagar o CNSS então quem tem carteira assinada é importante que guarde toda essa documentação para uma futura aposentadoria então o que é importante a própria carteira assinada é a prova de que ela esteve trabalhando naquele período e vai ter que ser considerada pelo INSS porque a obrigação de recolhimento daquelas contribuições é do empregador e não do empregado então o empregado não vai poder ser prejudicado por isso mas eu sugiro também eu sugiro que na medida do possível as pessoas guardem outros comprovantes como o termo de rescisão e até os seus próprios contra-cheques por que eu falo nos contra-cheques porque no momento da aposentadoria se o INSS não souber o valor do salário daquele segurado vai colocar o salário mínimo para fazer a média então seria muito importante seria interessante ter os contra-cheques guardados porque é bem como tu falaste muitas vezes a empresa fecha e depois a pessoa não consegue voltar a empresa para solicitar essa documentação para solicitar a sua relação de salários de contribuição mas o mais importante é aquela pessoa saber que não vai perder aquele tempo de serviço não, até a gente estava comentando que nesses tempos esses dias minha filha viu uma carteira de trabalho antiga e ela o que é isso pai você quer uma carteira de trabalho filha mas hoje em dia não tem mais carteira de trabalho é tudo social digital não tem mais e é a mesma coisa que está acontecendo com o contra-cheque muitas empresas assim como lá na Fortes pagam de forma digital a pessoa tem um login e senha e verifica o seu contra-cheque no computador no celular então é importante até baixar esses contra-cheques para ter guardado se um dia precisar ter esses contra-cheques à disposição que pode ser muito valioso no futuro sim, pode ser útil para uma futura aposentadoria doutora e o que fazer quanto a contribuição do INSS fica abaixo do valor mínimo é, bom o valor mínimo quer dizer sim, sim a contribuição que ela é inferior ao salário mínimo ela não é considerada para fins de aposentadoria ela não é computada pelo INSS então o segurado tem três hipóteses para solucionar esse problema ou vai ter que complementar essas contribuições então pagar a diferença até chegar no salário mínimo ou atualmente a legislação também prevê a hipótese de agrupar então posteriormente a reforma da previdência foi prevista a possibilidade de agrupar contribuições por exemplo se digamos dois meses que tiveram contribuição abaixo do mínimo somar esses dois meses para formar um só que esses meses tem que estar dentro do mesmo ano civil ou até mesmo se um mês foi abaixo do mínimo e o outro for acima do mínimo pegar aquele valor da contribuição que foi acima do mínimo e utilizar para complementar aquela contribuição que foi abaixo do mínimo mas também dentro do mesmo ano civil então são possibilidades que foram previstas a partir da reforma da previdência doutora Luciana muito obrigado pelos excelentes esclarecimentos pelas dicas valiosíssimas muito obrigado e agradecer a audiência e desejar um ótimo final de semana até mais tchau tchau